Eu acho que você é meu presente Ei, tá querendo montar aquele timaço pra bater naquele seu amigo que é seu freguês? Mas não tem coins, seus problemas acabaram galera, chegou o rei das coins, Antônio Colella, rapidez e preço justo Esse é o cara das coins galera, você vai chamar ele aí no whatsapp, aqui na descrição do vídeo Tá lá o whatsapp dele, ele tem coins pra Xbox 360, Xbox One, Playstation 4 Chama ele lá galera e fala que você veio aqui do canal do Drico Gamer galera Chama ele lá, tem as opções de pagamento, vê qual que é a melhor pra você Falando que você veio do canal do Drico Gamer, você vai ganhar 10 mil coins a mais na sua compra Se você quer coins, então é com Antônio Colella, o rei das coins E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo aqui E uma série nova pra vocês aqui, galera eu vou trazer aqui pra vocês toda semana também E dependendo do quantos likes a gente tiver nessa série, eu vou estar trazendo sempre pra vocês E é o review de jogadores aqui pra vocês galera Eu vou trazer hoje pra você aqui o review do Iniesta galera O Andres Iniesta, 95 de overall, Team of the Year que saiu aí há duas semanas mais ou menos aí O Iniesta que é fantástico galera, eu testei ele e vou mostrar pra vocês aqui Veja aí galera, o Iniesta ali que é um meia armador Ele tem 77 de interceptações galera Não é muito, mas já ajuda bastante 95 de posicionamento no ataque 99 de visão 83 de aceleração 88 de agilidade 91 de equilíbrio 93 de reação 82 de pique E 89 de fone Temos ali também 98 de controle de bola Excelente galera 88 de cruzamento 90 de curva 96 de drible 82 de finalização 78 de cobrança de falta 96 de lançamento 83 de chute de longe Temos uma marcação muito baixa Ele que não é marcador 79 de pênalti 99 de passe curto Muito fera E 73 de força do chute O Iniesta que é muito bom ali galera Que ele tem dedicação alta pro ataque Tem 4 estrelas de perna ruim E 4 estrelas de cinta galera As especialidades desse jogador galera Ele é brigulador Armador Cruzador Acrobata Um meia completo ali Esse sim é o Iniesta galera E é o melhor que ele tem aqui Que eu testei É o Finesse Shot É a principal característica Deste jogador Então vamos às qualidades E aos defeitos Desse jogador galera Andres Iniesta Totes Veja esse chute de longe Que ele pega aí ó Acerta um petardo ali na trave O Iniesta galera A primeira coisa que eu gostei dele ali Que eu vou falar pra vocês É o passe galera Olha como ele deixa o jogador Na cara do gol O passe dele 99 galera É quase mano Nossa velho Se você pegar o Iniesta ali de longe Fizer uma tabela E achar o jogador E toda hora ele acha Tem uma visão muito ampla O drible dele também é fantástico galera O drible do Iniesta Ele passa muito Mas muito fácil Veja aí nesse lance aí ó Que eu falo do drible Olha lá Ele vem passando Ninguém pega o cara velho Ninguém pega o cara O que falta nele galera Ele tem muito controle de bola galera E isso ajuda muito Na hora de você Dominar aquela bola ali Que vem meio esticada Vem meio parecendo Que é um tijolo ali Que você recebe Ele domina muito bem O campo ali galera Ele tem um controle de bola Sensacional Ele também A melhor arma dele Que eu achei galera É o Finesse Shot galera Se você chegar na cara do gol E bater de Finesse Com essa cartinha do Iniesta 95 de overall Dificilmente você vai perder o gol galera Ele tem uma movimentação Incrível galera Incrível mesmo Se você quiser uma tabela No meio campo Ele já vai aparecer Lá na frente do ataque Pra receber Muitas vezes eu ficava Meio puto com ele galera Porque ele parecia O meu centroavante galera E eu não queria isso dele Então Eu fazia bastante tabela E a maioria das vezes Ele guardava Veja nessa falta aí galera Como ele pega Que lindo o lance do Iniesta galera Que batida perfeita Mas também fiquei meio puto com ele galera Tem algumas faltas Na entrada da área Que ele perde gol Que é uma brincadeira Mas Não deixa de ser Aquela carta fantástica Então Se você soubesse Movimentar muito bem Com esse jogador Você vai se dar muito bem Nesse jogo E vai valer a pena Você pagar ali No Xbox One Custa Entre 500 mil A 620 mil E no Playstation 4 Ali galera Essa comparação É entre Xbox One E Playstation 4 Que custa 600 mil No Playstation A 640 Ali Dificilmente ele vai baixar Desse valor Esse é o valor mínimo Que você pode achar O Winnie extra no Xbox Tanto no Playstation 4 E também ali embaixo O valor máximo Que você deve pagar Nessa cartinha aí galera É uma carta muito boa O que eu não gostei nele É a força do chute dele galera Muitas vezes você deixa ele Na cara do gol E ele perde o gol galera É incrível Como ele gosta De perder uns golzinhos Ali também Que era Pra ter feito E as vezes você bate De finesse Ah devia ter batido De finesse Mas não entra galera Não entra Eu não sei o que acontece O chute dele A força ali É um pouco fraco Então o goleiro Tem um pouco mais De facilidade de pegar E o físico né galera O Andrés Iniesta Não é um jogador Tão alto Tão forte Então o físico dele É bem básico ali Então você tem que saber jogar Controlando muito bem a bola E passando bastante E esse é o objetivo Dessa carta Passar a bola galera E não a finalização Muito bem galera Eu dou uma nota aí De 8.5 Para essa carta do Iniesta Se você quiser testar Ela aí Na minha opinião Aqui na opinião Do Drico Gamer É uma nota 8.5 Para o Andrés Iniesta Se você quiser mais vídeo Como esse galera E você gostou Deixe o seu like aí Se inscreva no canal Se é novo Eu vou estar trazendo De mais jogadores aí Se vocês quiserem Mais jogadores Team of the Year Ou então Jogadores em form SIF É só mandar aí Nos comentários Que eu vou estar Comprando esses jogadores E fazendo review Para você Antes de você Gastar a sua grana Com esses jogadores Muito caros aí galera Então Tamo junto Forte abraço Do Drico Vou ficando por aqui Fui